Beleza pessoal, estou na área, super ouvido e falando Neste vídeo eu vou recomendar para você 7 jogos épicos e leves que você precisa jogar Caso você está caçando um jogo bom para jogar, fica neste vídeo, pois eu tenho vários aqui para você jogar Então, vamos lá! Música Bom pessoal, antes da gente começar com a lista, eu quero pedir você o seu joinha, beleza? Porque isso é muito importante para a divulgação deste vídeo e também ajuda demais o canal, beleza? E por favor, você que não deixa o like no vídeo, mas que assiste o vídeo, por favor, cara! É importante que você realmente deixe o gostei, mano! Então vai lá, deixa o gostei, porque é 5 segundinhos bem rápido, beleza? Inclusive, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo do canal E deixa o gostei, rapaz! Porque muita gente não deixa o gostei e é muito importante o gostei, beleza? Inclusive, comenta um jogo LEGO que você não viu nessa lista e recomenda para o pessoal aí, beleza? Bom, o primeiro jogo da lista é o LEGO Batman 2 DC Super Heroes O gênero do jogo é ação e aventura e o jogo conta com a história onde o Batman precisa salvar a cidade de Gotham dos vilões Coringa e Lex Luthor, ele conta com a diversa ajuda de vários heróis, como a Mulher Maravilha, Superman Flash e o Lanterna Verde Além do seu super ajudante Robin O jogo possui um mundo aberto muito amplo, onde você pode andar livremente pela cidade de Gotham O jogo também conta com diversos personagens do universo DC Bom, agora nós temos a continuação de LEGO Batman 2, LEGO Batman 3 Beyond Gotham Neste jogo é a sequência direta de LEGO Batman 2 Neste jogo, o morcegão precisa unir forças tanto com os super heróis, quanto com os super vilões do universo Pois uma das maiores ameaças do universo DC está prestes a atacar o planeta Terra Estamos falando de uma ameaça grande, nada menos, nada mais que Brainiac O jogo conta com um mundo aberto, mas aqui você pode tanto ir nos planetas e usar lanternas, quanto controlar os mesmos Além disso, você pode viajar pela Metrópolis, onde é a cidade do Superman e a cidade de Gotham Tendo muitas missões e personagens para você desseravar O próximo jogo é um jogo onde você pode fazer tudo o que você quiser, além de enfrentar inimigos que você nunca encontrou em jogos LEGO comum E eu estou falando nada mais que LEGO War Neste jogo, você pode simplesmente controlar e criar o seu próprio personagem LEGO Tanto que este jogo é a base dos brinquedos LEGO mesmo Ou seja, você pode criar tudo o que você quiser, desde que você encontre as peças no jogo Além de viajar para outros planetas e explorar-os, coletando peças e recursos Você pode fazer diversas missões no mundo Agora nós temos um dos super populares jogos da LEGO, o LEGO Super Heroes Este é um incrível jogo onde eu tenho certeza que a maioria de vocês jogou Mas se você não jogou, vale a pena você jogar Pois, você controla diversos personagens da Marvel Ou seja, está presente nesse jogo tanto os X-Men, os Vingadores e o Quarteto Fantástico A história une todos os heróis da Marvel para combater o mal que ameaça o planeta Terra E poxa vida né galera, tudo ameaça o nosso planeta Mas enfim, o jogo conta com um vasto mundo aberto onde você pode explorá-lo para fazer missões E destravar mais de 100 personagens do jogo do universo Marvel Nós temos uma sequência direta deste jogo que se chama LEGO Marvel Super Heroes 2 Mas este jogo não é um jogo comum, pois ele adiciona várias outras coisas legais Além de uma história muito top Este jogo não é diferente do primeiro Contém uma grande melhoria nos gráficos e com a adição de novos personagens como os Guardiões da Galáxia E o jogo conta com uma história incrível e um mundo aberto maior do que o anterior Mas também não é só os super heróis que o jogo conta O jogo também conta com diversos super vilões Além disso você pode viajar por realidades alternativas e controlar os mais diferentes heróis E enfrentar os mais diferentes vilões O jogo conta com diferentes modos de jogo Além da história com o modo de jogo Arena de Batalha Estamos chegando na reta final e o penúltimo jogo é um jogo que eu já gravei para o canal Vai estar o card demonstrando ele para você poder ver um pouco desse jogo melhor, beleza? E eu estou falando nada mais nada menos que LEGO Incrível Sim meus amigos, já faz um bom tempo que precisava ter esse jogo E bom, finalmente fizeram esse jogo no ano passado E seguinte, o jogo conta com diversos personagens do filme Além de heróis mencionados nas HQs dos Incríveis Lançado pela Disney um pouco depois do filme ser lançado Além de você explorar também um pouco do universo da Fixa Onde você pode controlar alguns personagens do universo Pixar O jogo tem a história dos dois filmes dos Incríveis com uma alta qualidade gráfica também E uma história sensacional, obviamente Finalmente chegamos na reta final e estamos agora no último jogo E bom, já vai deixando o seu gostei Porque se você está gostando da lista é muito importante que você deixe o gostei Além disso não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações Eu estou lembrando isso para você não se esquecer, hein? Então vamos lá Estou falando agora de LEGO DC Super Villain Bom, este jogo é uma grande diversidade dos jogos LEGOs Porque o LEGO DC Super Villain é um dos melhores jogos da LEGO Enfim, ele conta com uma história muito intrigante sobre os vilões E que obviamente você controla tanto os vilões e os super heróis Além de poder criar o seu super vilão com poderes e características únicas O jogo conta com muitos personagens incluindo um vilão mundo aberto E você pode viajar pelas diferentes terras Bom pessoal, o vídeo foi esse Se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o gostei Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas listas E também não perder as próximas novidades, beleza? E pessoal, comenta a próxima lista que você quer que eu traga E se você quer saber mais sobre jogos Ou recomendação de jogos Ou curiosidade sobre jogos Eu tenho uma playlist específica no canal falando só sobre essas coisas Então visita aí porque vai estar no final do vídeo e no card, beleza? Lembrando, deixa o gostei E um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau!